Oi, meu nome é Larissa, eu passei em Medicina na UNISC estudando com o Missalva. Então, desde o primeiro ano do Ensino Médio, os meus pais me colocaram no cursinho com o objetivo de fazer eu passar em Medicina quando eu atingi o terceiro ano do Ensino Médio, com Fluice. E, para mim, isso me gerou uma grande frustração e um grande sofrimento, porque, ao mesmo tempo que aquilo era realmente o que eu queria, além de eu ter que passar no vestibular, que era uma tarefa muito grande para uma pessoa que tinha, na época, os seus 15, 16 anos, eu também teria que suprir as expectativas dos meus pais. Então, esse somatório de objetivos acabou me deixando extremamente ansiosa, extremamente infeliz. Então, eu decidi, pensando bastante, que, então, eu não cursaria Medicina, porque, na minha cabeça, a Medicina era um curso que só trazia prejuízos emocionais, que te fazia estudar muito, que te fazia se dedicar muito, e que aquilo era uma rotina cansativa demais para mim, era uma rotina triste demais. Então, eu decidi fazer Biomedicina, entrei no curso, entrei no curso bem apaixonada, continuei bem apaixonada durante muito tempo. É um curso incrível, tu conhece inúmeras áreas da ciência, mas, no meu último ano, então, eu percebi que aquilo não me traria tanta felicidade, tanta realização como a Medicina poderia me trazer. Então, que, por mais que eu estudasse o corpo humano, por mais que eu estudasse os aspectos celulares de um indivíduo, eu nunca iria estudar um indivíduo por inteiro. Eu nunca queria conversar com esse indivíduo e poder fazer uma troca digna que a Medicina me daria. Então, foi aí que eu decidi conversar com os meus pais novamente e expliquei para eles os meus motivos, tudo aquilo que passou na minha cabeça e eles, com muita sorte, conseguiram me compreender e me apoiaram nessa nova fase. Então, eu decidi me matricular no Missalva para poder fazer esse curso de maneira remota. Então, nesse sentido, Missalva me ajudou muito porque eles conseguiram me dar um norte, sendo que eu estava totalmente perdida. Eles conseguiram me mostrar que eu poderia, sim, me organizar, que é possível, sim, se você precisa para determinada prova e eles te fornecem tudo o que você precisa. Se você quer fazer uma prova X, tem lá o banco de provas, você pode baixar, você pode fazer. E, nesse sentido, isso me ajudou muito. Meu foco era o Enem e eu baixei todas as provas. Eu consegui realizar muitas das questões, muitas das provas e consegui realmente uma orientação para aquilo que eu precisava naquele momento. E as aulas também, de uma maneira mais simples e mais concisa, me ajudou a suprir muitas defasagens que eu tinha e em conteúdos específicos. Então, isso me ajudou bastante. Em janeiro de 2019, eu estava escovando dente no banheiro e, até então, eu tinha sido informada, isso era no sábado, até então eu tinha sido informada que a lista ia sair na segunda. Então, eu estava tranquilamente escovando meu dente no banheiro quando eu recebi o e-mail que eu tinha sido aprovada no vestibular. E eu pensei, gente, e agora? O que eu faço? Eu fui aprovada. Eu tinha esperança de que eu ia passar, mas aquilo só se concretiza quando você vê, né? E aí, imediatamente, eu larguei a minha escova de dente em cima da pia e fui correndo contar para o meu então namorado, que eu estava na casa dele. E ele estava dormindo, então, acho que provavelmente eu causei algum tipo de ataque cardíaco nele, acordando, foi num susto horrível. E eu liguei para os meus pais, eles se emocionaram muito, eles ligaram para, assim, tios que eu nem sabia que existiam, eu acho, que me mandaram mensagem. E eu juro, eu não sabia que esses tios não existiam. E foi muito emocionante, assim, porque tu vê desde lá, de muito tempo, estudando no colégio, fazendo outra faculdade, ficando muitas horas estudando, tudo se resume a um momento só, que é o momento que tu vê o teu nome lá e tu conseguiu, sabe? Então, a sensação de realmente tudo ter valido a pena, de teu esforço ser recompensado de uma maneira tão bonita, é muito gratificante, sabe? Acho que poucas emoções na vida se comparam ao momento de tu ver o teu nome sendo recompensado por uma coisa que é um mérito praticamente só teu, sabe? Quando a gente vai escolher uma graduação, a gente tem, sim, que pensar se aquilo vai trazer felicidade, se aquilo vai te trazer realização, mas a gente também tem que pensar em muitas outras coisas, sabe? A gente tem que pensar se aquilo vai poder te dar um futuro adequado com as tuas expectativas, se aquilo vai poder proporcionar coisas para a tua família que tu quer dar em termos financeiros financeiros mesmo, sabe? Acho que é uma coisa que também precisa ser discutida, porque a realização pessoal muita coisa pode te dar, mas a realização financeira é uma coisa que atualmente e infelizmente também é preciso que a gente considere, né? Comparando a Larissa de 17 anos lá, que estava no ensino médio, totalmente perdida, não sabia o que fazer da vida, com a Larissa de agora, que está praticamente na metade da faculdade de medicina, que foi uma faculdade que ela sempre quis, eu diria que a Larissa daquela época tem todo o direito de ser a Larissa daquela época, porque sem ela eu não estaria aqui, sabe? Então, a Larissa de lá foi muito importante para definir a Larissa de hoje, então, obrigada Larissa por não ter feito medicina naquela época, pois você não tinha maturidade para fazer medicina naquela época, e obrigada Larissa por ter feito biomedicina, porque te fez conhecer pessoas incríveis e te fez fazer um curso muito incrível também. Então, a Larissa de lá, sim, era imatura, era meio bobinha, tinha os seus motivos, mas a Larissa de hoje também teve esse defeito que a Larissa de 2030 também vai pensar e vai se orgulhar, porque a gente não tem que ter vergonha da pessoa que a gente costumava ser, né? Porque sem ela a gente não teria aprendido muita coisa do que a gente sabe agora. Eu sabia, então, que eu queria focar no Enem, e eu pensei assim, eu vou só fazer provas do Enem, não adianta fazer prova de PUC, de UTS, de URGS, porque o estilo de prova que eu vou fazer é o Enem e eu preciso focar no Enem. Então, até o Missalvo vivia mandando o que mais cai no Enem, quais são os temas mais trivalentes, o que mais cai na prova de matemática, e eu pegava tudo daquilo, eu sugava aquilo de um jeito e fazia minha listinha e tentava fazer o checklist. Então, acabou que eu fiz as minhas próprias listas de conteúdos que eu achava importante, e eu pensei assim, até a data tal, eu tenho que saber isso aqui, e eu tenho que fazer, não me lembro quantos por cento, mas 80% das questões sobre esse assunto eu tenho que acertar e colocava a meta, sabe? E se não tava bom, eu estudava mais até atingir os meus 80% das questões que eu fazia. Então, eu imprimi todas as provas, eu organizei todas as minhas listas de conteúdo, e isso foi muito importante, porque quando tu estuda organização, é a primeira coisa que tem que vir na tua cabeça, precisa se organizar pra conseguir dar conta, sabe? Pra conseguir ver o que tu tá fazendo. Então, eu fazia a prova, eu fazia um levantamento de tudo que eu errava, de tudo que eu não conseguia evoluir nas questões, e daí no final daquele dia eu sentava, minha bundinha na cadeira, e eu colocava tudo que eu tinha errado e tudo que eu precisava estudar. Aí no outro dia, eu estudava aquilo que eu precisava, geralmente era de manhã, e aí de noite eu seguia fazendo as provas, né? Então, foi basicamente isso que eu fiz. Eu queria falar sobre a experiência que eu tive com a minha avó, talvez eu fique um pouco emocional demais, porque eu ainda não falei sobre isso assim com ninguém, mas eu acho que, principalmente quando as pessoas querem fazer medicina, elas precisam ter esse emendimento, porque, apesar de ser um curso muito bonito, é um curso muito triste, né? Dia 25, a minha avó foi internada com Covid no hospital, e para ninguém na minha família se expor, porque eles todos já são um pouco mais rios e são de grupo de risco, eu resolvi vir para a cidade que ela morava e ficar no hospital com ela. Então, os médicos e a família decidiram que ela não iria para a UTI, porque isso geraria muito mais sofrimento. E a gente decidiu manter ela no quarto com as medidas paliativas, só oxigênio suplementar e reposição de eletrólitos. E nesses últimos dias que ela ficou internada, quem teve que assumir a bronca fui eu, sabe? E eu poder utilizar o conhecimento que eu obtive na faculdade, não só que eu fiz anteriormente, mas na medicina, para ajudar uma pessoa que eu amo tanto e que acabou falecendo, mas que eu tenho certeza que o meu conhecimento ajudou ela de alguma forma, ajudou na tomada de decisões da minha família. E saber tudo que estava sendo feito e que tudo foi feito visando o conforto dela, acho que nada mais me deixa mais completa e feliz do que isso, sabe? Porque fazer um curso que tu realmente pode colocar em prática, ajudando as pessoas que tu mais ama no mundo, não tem explicação. É muito bonito, sério mesmo.